Fala galera, beleza? Darana na área e hoje eu vim dar uma dica rápida para vocês e bem bacana. Uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar no meu som é a automação. Então eu vou mostrar para vocês hoje o poder da automação. Eu tenho um lead de uma track nova que eu estou fazendo aqui e eu vou mostrar eles sem automação e com automação para a gente entender como que a automação dá mais dinâmica na música e vai te permitir ser muito mais criativo na hora de fazer o seu processo de sound design. Beleza? Então vamos lá. Vou te mostrar daqui a pouquinho. Então bora galera. Já estou aqui com o meu lead e eu vou mostrar primeiro ele dry. Beleza? Ele já tem um certo movimento porque quando eu gravei ele no vírus eu já fui fazendo algumas automações no cutoff, na ressonância e no filter balance também. Então eu já fui dando um pouco mais de movimento para o synth para que ele não soe sempre do mesmo jeito. E aí então entram as automações. Como que eu gosto de fazer automação? Na maioria das vezes, para ficar uma coisa mais humanizada, eu venho no Logic, seleciono no modo de automação o modo touch, que quer dizer o quê? A partir do momento que eu seleciono touch, qualquer parâmetro que eu alterar ou que eu modificar no Logic, ele vai reconhecer o parâmetro do plugin e ele já vai criar a automação automaticamente. Beleza? Então eu vou primeiro pôr no modo read, que eu quero que ele leia o que eu já fiz, e depois eu vou brincar de novo aqui com as automações com vocês. Beleza? Beleza? Então vamos lá. Vou primeiro mostrar o Ring Shifter, que é um modulador aqui que eu adoro, um modulador de frequência atrelado a um LFO. E eu vou mostrar para vocês ele sem a automação e depois... Não, vocês já viram sem. Então eu vou mostrar com. Então bora. Beleza? Percebe como ele já dá movimento? Então eu vou usar o touch para mostrar aqui para vocês. Então eu vou mostrar aqui para vocês. E aí um outro plugin do Logic nativo que eu gosto de usar muito é o Remix FX, que ele te permite mexer em diversos parâmetros, como já ter um filtro com eixo X e Y, onde você vai determinar na vertical a quantidade de ressonância e na horizontal o cutoff desse synth. Aqui você tem um Gate, já padrão do Logic, e aqui também um Bit Crusher. Então eu fui brincando com vários parâmetros do Remix FX até chegar no resultado que eu vou mostrar para vocês, tá? Então vamos lá. Tchau. 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 Bem legal, né? Então vamos ouvir agora esse synth na track sem isso aqui e com. Ele já é um timbre bem bacana, meio mental, eu diria no inglês. Ele é meio pega na sua cabeça, né? Você fixa muita atenção nele. Então por isso que eu também faço diversas automações para diminuir e atenuar um pouco a atenção desse synth. Se vocês olharem no meu Instagram, tem o vídeo que eu postei no Instagram da gravadora também, da Weapon Records, da Arana.Music ou Weapon Records. Lá você vai ver eu fazendo a gravação desse synth. Então ele sem nenhum efeito totalmente dry, inclusive sem as automações do vírus, você vai ver que você escuta ele muito forte na cabeça, né? Então eu faço isso para atenuar e dar mais espaço na mix para outros elementos. E aí A CIDADE NO BRASIL Beleza? Vocês viram que ali no meio do compasso, como o ring eu automei na mão agora com vocês, ele ficou muito alto aqui nessa parte. Então aqui eu vou ter que alterar ele, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou pôr no modo touch de novo e vou achar essa parte onde ele fica muito alto, eu já vou alterar agora. Viu? Já melhorou muito bem. Então é isso pessoal, era essa a dica do dia. Se vocês quiserem saber mais, tem a minha masterclass de Zenonesc, lá eu tô mostrando o processo de uma track do início ao fim, completo. E tem muito mais tricks and tips que eu deixo lá pra vocês, dicas e manhas que eu fui desenvolvendo ao longo aí desses 16 anos de produção. Beleza? Então muito obrigado por ter ficado aqui comigo até o final e a gente se vê na próxima dica. Valeu, fui!